Começa agora o programa Volnei 15, trabalho e amor por Itajaí. Aqui, onde o rio Itajaí encontra o mar, está o motor que impulsiona o desenvolvimento da nossa cidade. Mais de 5% da balança comercial do Brasil passa pelo porto de Itajaí. Cada navio que chega, cada navio que parte, cada contêiner movimentado, faz a nossa economia avançar e ficar ainda mais forte. É por isso que um dos principais focos do meu governo foi a luta pela recuperação deste porto, tão importante para todos que vivem em Itajaí. Hoje, esse é um som bem comum em Itajaí. O som do progresso e do crescimento econômico. O que muita gente não lembra é que há 4 anos a situação era bem diferente. Nosso porto tinha apenas um berço de atracação funcionando e operava em uma fração de sua capacidade. Mas, com o trabalho do Volnei, o porto de Itajaí teve grandes realizações. O movimento de cargas no porto de Itajaí voltou a crescer, o que impulsionou a economia da cidade. Na audiência na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o prefeito de Itajaí tratou de uma série de pedidos que estão sob análise do órgão. Três navios, ao mesmo tempo, atracaram no porto da cidade. Há 5 anos, que em menos de 24 horas não era registrada a chegada simultânea de embarcações. O movimento de cargas no porto de Itajaí teve aumento, olha só, aumento de 202% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. O porto de Itajaí encerrou o primeiro trimestre de 2019 com a melhor movimentação de cargas registrada nos últimos 10 anos. O porto de Itajaí recebeu hoje os recursos para garantir a entrega da bacia de evolução. São cerca de 25 milhões de reais. A liberação era muito esperada porque essa obra vai melhorar a movimentação de navios maiores. Quando o porto vai bem, Itajaí vai bem. Por isso, trabalhar para que ele tenha mais eficiência e produtividade também é cuidar da nossa cidade. Tenho orgulho pela transformação que conseguimos realizar nestes primeiros quatro anos de governo. Nosso porto está batendo sucessivos recordes na movimentação de cargas, mesmo em meio à crise causada pela pandemia. Isso mostra sua força, mas também seu potencial. E eu sei que o nosso porto pode crescer e se desenvolver ainda mais. Por isso, sigo buscando recursos e investimentos para modernizar sua estrutura e aumentar sua capacidade. Estamos a quatro mãos, Itajaí e Brasília, escrevendo os termos da futura concessão. Esse continua sendo o meu compromisso. Promover o crescimento deste porto tão importante para o Brasil e para Santa Catarina. Mas, principalmente, para Itajaí e para você. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e inscreva-se no canal do Volnei no WhatsApp. Faça parte desse movimento feito de trabalho e amor por Itajaí. Faça parte desse movimento feito de trabalho e amor por Itajaí.